Música Criança bem socializada com a turma, tem bom desenvolvimento lógico-matemático, sabe produzir histórias com sequência lógica, conhece todas as letras e seu nome completo, relaciona numeral e quantidades, tem boa produção. E tive contato com um aluno durante o ensino médio. Ele se apresentava como um aluno tranquilo, pacato, gostava muito do esporte já. Vocês acharam isso? Gostava muito do esporte já? Caraca, é a escola que eu te falei, cara. É uma coisa, está pintado de cor diferente. Não tinha muitas dificuldades, bom comportamento. É um aluno mais voltado para o esporte mesmo, gostava mais das aulas de educação física. Muito tranquilo. O Felipe começou com 7 anos de idade, morava aqui próximo ao quartel, na 209, jogava aqui na categoria pré-mirim, ficou aqui até 2006, depois foi para outro estado, foi para Curitiba, depois lá para São Paulo, Santos. É um garoto prestativo, bastante educado, sempre antecioso com aquilo que a gente pedia, entendeu? E sempre procurou fazer aquilo que o instrutor está pedindo, ou seja, o comportamento, a disciplina desde de campo e fora de campo, era nota 10. Eu estava assistindo o jogo do Brasil e vi ele jogando lá na seleção brasileira, aí eu falei, nada é impossível, porque o cara começou jogando no mesmo campo que nós, e hoje está disputando lá, representando o Brasil na Copa Rio, lá nas Olimpíadas. Com certeza é uma inspiração, o cara saiu daqui e espero que, se Deus quiser, um dia nós possamos estar acompanhando ele aí, saindo daqui também e podendo ter esse mesmo futuro. A finalidade é trazer a comunidade para dentro do quartel, ou seja, os moradores aqui de Santa Maria participarem de um projeto audacioso, o lema aqui é formar cidadãos e revelar craques, entendeu? Com a finalidade de tirar a garotada da oceanosidade. O jeito que eu conheci ele aqui, na vez que ele veio aqui, ele é bem legal mesmo. Primeira vez que eu estava vendo um jogador profissional lá, primeira vez assim na real, assim, normal, assim, para abraçar, pegar na mão dele, assim, foi ele. Acho que foi muito legal esse dia. Aí eu, agora, aí que eu falei assim, eu vou continuar nessa escolinha e tal, ó, se ele tem chance, todo mundo tem, mas, tipo, é difícil, mas é só a gente batalhar até conseguir. É muito gratificante para um profissional da educação, né, saber que eles conseguiram realizar um sonho, saindo de uma cidade mais humilde, né, a gente tem essa sensação de papel cumprido mesmo, porque pôde contribuir dentro da educação, né, do sonho do aluno. Muito, muito bacana mesmo. Emociona, dá para emocionar. Tem todo tipo de coisa. Pode chorar, né? Então, esse tempo todo aqui que passou aqui com nós, não só ele aprendeu o colégio, mas nós também aprendemos com ele. E até hoje, essa garotada aí tem ele como espelho, tem ele como referência dentro do futebol. Às vezes eu me inspiro jogando ele, assim, me inspiro de certa forma, assim, né. Algum recado que você possa dar para ele, para estar assistindo você agora? É, que ele volta aqui de novo para visitar a gente, a gente bateu uma bolinha de novo. É isso. Boa sorte, Felipe Andres. Boa sorte, Felipe Andres! Boa sorte, Seleção! Caraca, velho. Boa reparação? Muito boa, muito boa. É incrível, né? Porque muita gente tem histórias assim como a minha, mas eu ainda estou crescendo na minha carreira e ainda posso ver bem de perto a realidade que eu vivi, né? Porque ainda está ali e é muito gratificante ver que muitos ali ainda se inspiram em mim, como eles mesmos falam, né? É ver em mim uma força a mais para continuar lutando pelo sonho. Minha cidade é uma cidade bem nova, uma cidade bem humilde, de pessoas bem humildes. E eu sempre que tenho tempo eu passo ali porque muitas pessoas, eu sempre me sinto uma pessoa normal, mas muitas pessoas ficam muito felizes em me ver, às vezes uma vez no ano, os meninos da escolinha, eu sempre vou lá para poder estar com eles, para poder matar um pouco a saudade também do que eu vivi. Na escola também, eu sempre passo na estrada ali e a vejo. Então, isso é bom para você estar sempre lembrando de onde você veio, para nunca perder a essência, as origens que te deu esse valor. A professora é muito legal ver assim, porque passou tanto tempo, né? E ainda ela lembra com carinho, lembra de todas as coisas, tem ainda os registros ali da escola. Então, é uma alegria muito grande poder saber que a gente não tem muito na memória, mas saber que éramos uma pessoa já, uma pessoa boa com... com... tendo o carinho das pessoas. O professor é o que ele falou ali, sempre procurei escutar os mais velhos, escutar os conselhos, até dos meninos também mais novos, que ouviam, que falavam as coisas certas. Eu aprendi isso muito cedo, de sempre estar querendo aprender, sempre estar escutando, e isso que tem me levado a lugares que eu até não imaginava. Agora, na carta da escola, no resumo da escola, vem dizendo que você é um garoto tranquilo, calmo, bem sociável com os amigos, e tímido também, né? Mas, quando tinha futebol, você soltava. É verdade, eu amava, não dá para negar, creio que todos os meninos que gostam de futebol é assim, e eu ficava na minha, mas quando eu tinha... o futebol era a hora que eu me sentia no meu lugar, me sentia à vontade para ser eu mesmo, me soltava, parecia que eu estava numa bolha, só queria saber jogar muito sério, às vezes os meninos queriam só se divertir, eu já sempre pensava em jogar para ganhar e vencer todas as partidinhas.